Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade nessa calcinha maravilhosa, né gente? Já fiz o corte dela no vídeo anterior e hoje nós vamos montar ela então nas nossas máquinas para vocês verem como que é fácil de fazer ela e o tanto que essa calcinha é super confortável. Gente, vocês vão ver que vocês podem fazer kitzinhos de três, porque você pode estar comprando lá na Sonata Rendas as composições na cor terra, na cor romance, pode ser na cor preta, na marinho, né? Então aí você consegue fazer um kit, né, de três calcinhas, sabe aqueles kitzinhos assim que você dobra e aí você vai e vende? Olha como que fica bonitinho, fica muito bonitinho, gente, porque é uma maneira de vocês lucrarem, né? A pessoa vê o kitzinho lá com três e aí então é uma oportunidade de em vez de você vender uma calcinha, vender três de uma vez. Então vamos lá, gente, chega de blá blá blá, vamos montar nessa calcinha que é o que vocês querem aprender, né? Gente, pensa o quanto que vai ser bom para você, porque você vai aprender a fazer uma calcinha muito fácil. Gente, e quem não usa calcinha? Calcinha você consegue vender para uma criança, para um adolescente, para uma senhora, para uma moça. Então assim, a calcinha, quando você faz para vender, você atinge todas as idades. Então é um ramo muito bom, hein? Fica aí até o final do vídeo para você aprender. Pessoal, o primeiro passo que nós vamos fazer é fazer a união desse forrinho, né? E esse forrinho aqui, vocês podem ver que ele é embutido. Nossa, Renata, mas como que você fez ele embutido na frente e embutido na trás? Continua no vídeo que você vai aprender isso agora. Vamos lá. Você vai pegar o seu forrinho, vai colocar ele direito com o direito, ok? Você vai pegar o seu forro de algodão e vai colocar direito com o avesso, direito virado para cima, tá bom? Vai fazer isso aqui e vai lá na overlock e vai overlockar. Prontinho, pessoal, já overlockamos, tá vendo? Olha lá, olha aqui para vocês verem. Aí você vai virar, né? E vai ficar de um lado embutido. Renata, e agora? Como que a gente vai embutir do outro lado? Continua no vídeo, que vocês vão entender agora que é muito bobo, gente, é muito fácil. Tá as duas partes para baixo, não tá? O que você vai fazer agora? Vai pegar a parte de baixo e virar ela para frente. Traz ela para frente, olha lá, ó. Tá vendo? Trouxe ela para frente. O que você vai fazer agora? Vai pegar as suas costas e o fundo... Ai, Jesus, o telefone. Pera só um minutinho, gente, que eu vou desligar, porque nesse momento eu não posso atender. Tem que ficar focado em vocês aqui. Então, pessoal, agora, voltando aqui a dizer, você vai colocar direito com direito, tá vendo? Direito com direito. E você vai fazer um envelope, tá vendo? Vai fazer um envelope com a parte da frente e com a parte das costas, vai enrolar aqui, ó. Tá vendo? Aí, ficou essa parte aqui, não ficou? Você vem e coloca ela para frente, ó. Tá vendo? E aí, vamos overlocar novamente. Vamos lá. Isso. Muito bem. Prontinho, pessoal. Renata... E agora? Como que a gente vai fazer com isso? Vamos desvirar esse envelope. Gente, quando você pegar e desvirar isso aqui, ó. Olha a mágica. Olha isso. Tudo embutido, gente. Olha que lindo. Aí, sabe o que você faz? Ou você pode acertar esse aqui na mão, ou você pode acertar esse aqui lá na overlock, tá? Porque quando você for passar o viés, fica mais fácil. Eu vou acertar depois lá na overlock, para ficar bem certinho, tá? Essas partes aqui, ó. Esses dois tecidos aqui, para não ter dificuldade quando a gente for passar o viés. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora fazer essa união aqui, né? Tá vendo esse tecido aqui? Temos que fazer essa união, não tem? Só que aqui dentro tem um elástico, para dar, né, resistência na peça. Tá vendo? Olha, o elástico está embutido, está lá dentro. Então, nós vamos pregar aqui dentro um elástico, lá na nossa zigue-zague, ok? Pessoal, aqui agora, na nossa máquina zigue-zague, essa máquina minha aqui, é uma máquina, ela é industrial, tá vendo? Mas, gente, não pense que por que você não tem uma máquina dessa, que você não vai conseguir fazer, não, gente. Essa maquininha sua aí, domestiquinha da sua vovó, se ela estiver fazendo ponto zigue-zague, é a mesma coisa, tá? Você vai conseguir fazer lingerie do mesmo jeito. Você tá vendo aqui, geralmente, se não tivesse esse ponto aqui, tão fácil da gente identificar que é o meio, eu teria que riscar com uma caneta, né? Mas, aqui, tá até dando pra ver que é o meiozinho, certo? Então, quando não tiver identificando que é o meio, você vem e risca com uma caneta, tá? O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua alça, vai vir aqui, vai colocar no meio, mas pra baixo, tá vendo? Não vai colocar no meio, assim, em cima, não. Você vai, eu vou até passar por lá de cá, porque aí vê direitinho na câmera, aqui, ó. Você pega aqui no meio, tá? E põe pra baixo do meio aqui, ó. Essa pontinha no meio e o resto do elástico pra baixo, ok? Deixa eu só começar aqui com o elástico sozinho, isso. E agora nós vamos fazer isso. E aqui também, gente, você não estica muito, não, tá? Aqui você não estica muito, não. Aqui é só pra dar uma leve tensão. E outra coisa, eu também tô vendo aqui, ó. Só a risca aqui do... Da minha lista. Só dar uma pequena tensão, tá? Bem pouca. Isso. Chegou aqui na frente, você vai puxar. Agora, o que que você vai fazer, ó. Só pra você entender por que que você teve que colocar no meio, mas colocando, né, da ponta pra baixo. Porque agora você vai virar o elástico, virar, tá vendo? Aí ele fica certinho lá, ó. Ok? Isso aí, ó. Agora nós vamos pro próximo passo. Pessoal, agora, nós vamos fazer esse passo agora na máquina reta. Por quê? Eu vou explicar pra vocês uma coisa. É... Quando você pregar isso aqui, se você fosse fazer isso aqui na Nova Elock, fica muito cheio de volta, né? Então, aqui eu vou pregar na máquina... Deixa eu passar pra cá, porque é doido de cá. É... E aqui, então, eu vou pregar na minha máquina reta, porque vai evitar isso, ok? Então, você vem aqui. Tem umas coisas que eu faço, assim, de um... Começo de um lado pro outro, gente, porque eu sou canhota, tá? Ai, Jesus! Mas vai dar na mesma coisa. Aí você vem aqui e vai aqui na beiradinha, sem esticar o tecido e nem a renda, tá? Você vai vir e vai passar uma costura reta, tá bom? Isso. Sem esticar a renda e sem esticar o tecido. Isso. Ok, tá vendo? Agora, o que você vai vir e vai fazer? Pode cortar a renda, se essa tesoura cortar, né? Porque essa tesoura aqui é de cortar... É... Papel, tava cortando papel com ela. Agora, essa parte da frente aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui e vamos costurar isso aqui em cima da parte da frente. Vamos lá na beiradinha aqui, tá? Beiradinha da overlock. Isso. Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final... Isso. Nós vamos lá na máquina, agora, três pontinhos e pré-espontar isso aqui, ok? Prontinho, gente. Aqui no zigue-zague, nós vamos fazer o pré-esponto. Gente, é muito importante você fazer isso aqui na peça, tá? Quando eu aprendi a fazer lingerie, eu não fazia isso aqui, sabe? Mas hoje eu vejo o quanto isso é importante e o quanto a gente evolui, né? Porque no início, né, eu não fazia, mas logo em seguida eu já fui percebendo que isso aqui era essencial pra que a peça desse um ar, né, de mais profissional. Uma peça mais industrializada. Olha pra vocês verem, olha. Certinho? Pessoal, prontinho, né, depois que a gente foi lá, fez o pré-esponto. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos passar o viés de fora a fora da perninha, de um lado e do outro, ok? Então, vamos lá. Gente, esse aparelho é maravilhoso. Você precisa adquirir esse aparelho na Sonata. É perfeito, gente. Muito lindo. No instante, você passa o viés, fica bem profissional, tá vendo? Olha aqui como que fica certinho o viés, tá vendo? Não tem aquela dor de cabeça, né, de você passar na mão. Isso. E aí, você vai fazer a mesma coisa que você fez desse lado, você vai vir pra fazer do outro. Pessoal, agora, olha pra vocês verem. Passei o viés aqui na perninha e já aproveitei e já passei também aqui na cintura, né? Nossa calcinha já tá quase pronta, gente. Olha pra vocês verem. Que linda. Agora, nós vamos overlocar de um lado, vamos overlocar do outro. Depois, a gente vai lá fazer os arremates, os acabamentos e pregar o nosso lacinho. Gente, olha que fofa. Vamos lá, overlocar? Pra overlocar, você vai colocar aqui, ó, direito com direito e vai levar aqui na sua máquina overlock e fazer a costura, ok? Deixa a agulha baixada, tá? Pra ela não empurrar o viés, certo? E aí, aqui, você vai controlar. Olha. Isso, isso, tá vendo? Olha certinho, ó. E agora, do outro lado também. Direito com direito. Agulha abaixada. Você vai vir e vai costurar. Prontinho. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos lá fazer a costura, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos lá pregar o lacinho e fazer o arremate aqui, né? Bater um travetezinho aqui pra não descosturar a calcinha. Gente, olha pra você ver que gracinha tá ficando essa calcinha nossa, gente. Eu tô, assim, apaixonada. Pessoal, esse acabamento que eu tô falando pra vocês é aonde foi a overlock, que é aqui e aqui. Aqui e aqui. Nessa calcinha, os únicos lugares que nós vamos ter, né? Que passar uma costura pra não abrir e não descosturar é nesses quatro pontinhos. Você pode vir aqui, tem várias maneiras de você fazer isto, tá? Mas você pode vir aqui na sua máquina reta e fazer uma costura indo e voltando. Indo e voltando. Você pode fazer na sua zigue-zague, né? Agora, se você tem uma máquina travete, essa máquina travete é a máquina própria pra fazer isso aqui, viu, gente? Ô, máquina maravilhosa. Um pouco cara, né? Mas, pra você que tá iniciando aí e não tem condições de tá investindo, pode fazer aqui mesmo que não descostura, tá? E aí, você vem e faz a mesma coisa desse lado e do outro lado. Gente, prontinho, a gente já fez aqui a costurinha, né? Agora, nós vamos pregar o laço, né? Aí, o laço, você põe aqui o meio do laço no meio da costura. E esse laço aqui, como que você vai costurar ele? Você vai levantar uma abinha, vai vir aqui na sua máquina, deixa eu só levantar a agulha, e vai vir e fazer uma costurinha aqui, indo e voltando, ó. Indo e voltando. Tá vendo? Aí, você solta, aí fica embutido a costura. Vem aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Vem aqui, volta, prontinho. Olha que gracinha, gente, que é... Gente, essa calcinha é fácil de fazer, bonitinha. E, fala a verdade, pra vestir ela também é uma augustosura. E aqui, agora, a mesma coisa você vai fazer. E eu já vou lá na mesa mostrar pra vocês como ficou nossa peça. Pessoal, acabamos de fazer nossa calcinha, gente. Olha que espetáculo, gente. Que calcinha maravilhosa que ficou. E essa romance também não deixa de ser linda, né, gente? Tá tudo muito lindo. Olha pra você ver. Espero que você tenha gostado, gente, desse nosso vídeo, tá? Porque, assim, fiz com muito carinho pra vocês, bem devagar. Porque, às vezes, você tá me assistindo aí e é iniciante. Eu quero muito que você aprenda que entra nesse ramo maravilhoso, que é o ramo da moda íntima. Muito obrigada por você ter assistido. E, olha, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no meu canal, porque isso vai fortalecer com que eu faça mais e mais e mais vídeos pra vocês. E, ó, não deixe de adquirir as modelagens, os tecidos lá na Sonata, porque além desses produtos aqui, ainda tem muito mais coisas lindas lá pra vocês. E vocês fiquem conectados e se inscrevam no canal mesmo, porque a nossa próxima peça vai ser o sutiã, gente. Olha que maravilhoso. Nós vamos fazer no nosso próximo vídeo. Beijinho a todos vocês, fiquem com Deus.